Salve, salve galerinha, beleza, beleza, tamo ao vivo aqui, tamo numa parada de posto aqui ó, a conversei com os parceiros ali, conversei não né, justiculei, porque eles são poloneses e não falam francês, não falam, só falam polonês mesmo, entendeu, só a língua deles, já filmei lá o caminhão lá dentro, depois a gente vai lá, vocês vão lá no canal no YouTube e vai ter vídeo lá, filmando eles lá, tô indo pra Interlac, parei aqui no poço, na parada de posto aqui pra dar uma mijada aí, com os cachorrinhos vão mijar, e aí resolvi filmar aqui pra vocês, o caminhão, tá ficando bonito pra caramba ali ó, é um TGX 18440, os parceiros aí da Polônia, muito bacana, tô mandando aqui pelas partes das fazendas, Rosane Cândido, um abraço minha querida, tudo de bom, daqui a pouquinho vão tá ao vivo lá em, ó o Paschini aí tá assistindo, aí o Paschini, olha os polacos aí ó, tem um Scaniazinho lá também, uma parada aqui da velhada da estrada, tô indo lá pra Interlac, olha o Scaniazinho 320, no Toco, é um truquezinho, bacana né, vamos lá na parada aqui da estrada, tô indo lá pra Interlac, de Interlac eu vou pra Grivaldo, Grindeval, Grindeval, e aqui é uma parada de, na estrada, tá um dia bonito hoje de sol, manda um abraço aí pra galera que tá curtindo aí, depois eu vou fazer uma live com mais tempo lá galera, daí vocês vão ver lá beleza, tá bom? vamos seguindo viagem aí, fica atento lá no canal no YouTube, que depois vai aparecer bastante vídeo lá, vamos fazer bastante vídeo legal hoje, tamo ao vivo hoje, é dia, sábado né, se é dia 3, dia 4, já nem sei, deixa eu ver o que que tá por aí galera aí, mandar um salve pra galera aí, Marcelo Romingue, quem mais tá aí? Vinícius Marcondes, Alex Lídio, olha o Alex aí, e aí Alex, beleza? Chique, bacanizado? Valério Vale, Marcelo Romingue, Pasquine, Rosane Cândido, quem mais tá aí? Marcelo Rurdão, Pereira Pereira, meu primo, assistindo aí, João Ribeiro, Marcelo Romingue de novo, quem mais tá por aí? Juan Rodrigues, tipo, mais um caminhãozinho, né? Patrick, Everaldo Sete, tá aí Everaldo, beleza? Ed Pires, um abraço, aquele negrinho, beleza galera? Vou sair aqui, depois eu faço mais uma lifezinha, quando eu chegar lá em Terlac, tamo aqui na, quase chegando em, próximo de Berna, que é a capital da Suíça, tá? Chegando já em Berna, então, até mais aí, de pouco faço uma lifezinha pra vocês, Leone, um abraço, João Ribeiro, um abraço, há muita gente aí, William Silvio Vieira, Manuel, Antônio Cardoso, meu amigo lá de Rio Grande do Sul, Fernando Walter, o que mais tá por aí? Beleza galera, depois eu volto aí, um abraço pra vocês, olha os polacos aí, os caminhoneiros aí, fica bacanizado, né? o que mais tá por aí? o que mais tá por aí? E aí, o que mais tá por aí?